Música Porteiro, quase sem galoche, porteiro, quase sem galoche É uma adivinhação Era uma vez, um passarinho, que viu um menino e uma menina, passeando pela floresta Pip, 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 eles iam deixando cair pedacinhos de pão para marcar o caminho Pip, 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 como o passarinho estava com muita fome, pip, 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 ele foi atrás das crianças comendo tudo Aí, pip, as crianças se perderam, pip, e foram chegar num lugar muito esquisito, pip, numa casa feita de chocolate e balaço Pip, 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 que história é esta, pip? Ah, sei lá É aquela do... Só tem uma história que tem casa de chocolate e crianças que deixam cair pedacinhos de pão para marcar o caminho Eu sei, eu sei, eu sei Mãe Maria Muito bem, pip, santo de Kill, a porta se abriu Pim, 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 pic, pim, pim Música